A farmácia foi fundada em 1913 e em 2002 a Sociedade Teixeira da Silva Limitada foi adquirida por dois farmacêuticos atuais proprietários. Em 2007 foram efetuadas obras de remodelação total com vista a tornar o espaço da farmácia mais acolhedor e confortável para os utentes, proporcionando também melhores condições de trabalho e um serviço de elevado profissionalismo e qualidade para o utente. Visite-nos, conheça os novos serviços, consulta de podologia, nutrição, a secção de criança, cosmética e muito mais.